Getúlio, mais uma vez, marcando presença aí no 37º aniversário da cidade de Araguaiana e você fazer parte dessa história é muito importante, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus por dar a oportunidade de mais um dia de vida e, com certeza, fazer parte dessa história de Araguaiana, pra mim, é muito gratificante. Eu, como filho de Araguaiana, nascido aqui, meus pais, tudo aqui, minha família. Então, quero aqui deixar bem claro que eu, Getúlio, hoje, no sétimo mandato consecutivo onde o povo me deu esse poder, me conduziu a esse cargo, pra mim tá trabalhando frente a essas cidades que eu tanto amo. Então, Araguaiana, no seu 37º aniversário de emancipação política, eu, como prefeito, quero agradecer a todos os ex-prefeitos que passaram por aqui. Cada um contribuiu de uma forma pra cidade estar nesse ponto que está hoje. Então, quero agradecer aqui a Deus, em primeiro lugar, e também a todos os vereadores que fizeram parte, as ex-câmaras e a Câmara atual, que a gente tem trabalhado pro município de desenvolvimento. Então, essa parceria, prefeitura, Câmara, deu nesse resultado, benefício e benfeitoria pro nosso município. E o presente é a festa do peão, com portões abertos, pra que todos possam curtir esse aniversário da cidade. Aproveitando a semana, né, de aniversário do nosso município, vamos realizar a 30ª festa do peão de boiadeiro, onde estou passando aqui para convidar toda a região a participar desse mega evento, um mega show, né, que vai ser a festa pra ficar na história. Sim, bom dia, bom dia a todos. Quero aqui parabenizar hoje a nossa cidade por 37 anos de emancipação. Parabéns a todos que aqui estão, parabéns ao prefeito, parabéns aos organizadores da festa, né, nós estamos aqui marcando presença, e sempre com alegria, né, de estar aqui junto com os amigos, companheiros, e com a população de Araguaia. Obrigado. Juarez, o povo compareceu em peso, né, até pensava que por estar cedo aqui, todo mundo comparecendo, porque é uma data muito importante para Araguaia. Pois é, JP, bom dia, um evento como esse, a população gosta, né, gosta de comparecer. Eu quero aqui parabenizar a minha cidade, né, que é nascida e criada aqui, 37º aniversário de emancipação política. Parabenizar o prefeito Getúlio, que vem fazendo um trabalho belíssimo à frente da nossa cidade. Embora a gente sabe que Araguaiana tem muita história, né, eu acredito que tem aí mais de 200 anos de fundação, então tem história. A gente que tem os antepassados aqui, fizeram história aqui nessa cidade, a gente fica até emocionado de falar. E só parabenizar tanto a minha cidade, o prefeito Getúlio, a Câmara Municipal, e o mais importante que abrilhanta a festa são as crianças da escola. Parabenizar os professores, os coordenadores que trazem ele para brilhantar mais esse evento. Obrigado. Miltinho do Queijo também, vereador aqui da cidade. Poderia deixar, né, de presenciar esse momento ímpar, comemoração de 37 anos de emancipação política. É, só tem que agradecer, né, agradecer o prefeito, agradecer a Deus também, e agradecer toda a população, porque eles, a população gosta de festa. A população representa muito bem a Araguaiana em todos os aspectos. Então, é, é, agradecer, agradecer a Câmara do Vereador, os professores, é, todo mundo. No geral, a Araguaiana tem ganhado muito com o prefeito Getúlio, e graças a Deus vai dar certo. Obrigado a você, né, de estar aqui, de falar com outro vereador aqui, vamos bater um papo aqui, né. Vereador, também podendo compartilhar esse momento ímpar, aniversário da nossa querida Araguaiana. Uai, hoje é aniversário da nossa cidade, Dia das Mães, eu quero parabenizar todas as mães de Araguaiana e de todo o Brasil. Que Deus abençoe a todos eles. Muito obrigado. Valeu, sucesso pra você. Deixa eu falar com a vereadora, né, a vereadora Leidmar aqui, que está marcando presença também. Deixa eu virar aqui, né. Está aí, Leidmar, momento que se comemora aí o Dia das Mães, e essa data tão importante também, não deveria faltar, 37º aniversário da cidade. Bom dia, JP. Hoje é dia de festa, né. Hoje nós estamos festejando o 37º aniversário de Araguaiana, né, pra nós, estamos muito felizes e alegres por fazer parte dessa construção do nosso município, né, é uma cidade linda, acolhedora, maravilhosa, hospitaleira, né, e hoje completa 37 anos de emancipação política. Pra nós é de grande alegria estar participando juntamente com o nosso pessoal aqui de Araguaiana, com essa festividade. Não podendo esquecer também, hoje é um dia lindo, maravilhoso, é um dia das mães, né. Quero desejar a todas as mães um feliz dia das mães, com muita paz, com muita benção no coração de todas as mães que têm os seus filhos amados e ricos. Hoje eu fui presenteada logo cedo, no café da manhã, com os meus filhos, né, a Rafaela, o Gabriel, quero aqui mandar um abraço pra eles, mandar um grande abraço pra minha mãe Carmelina, pra minha avó Leolina, e pra todas as mães aqui de nossa Araguaiana, de nossa região. Obrigado, sucesso pra vocês. Um feliz dia das mães. Está aí, né, deixa só registrar aqui o momento em que se encontra aqui na cidade de Araguaiana, né, eu também não vou deixar de falar com o Maximino, vice-prefeito da cidade, em deixar também sua homenagem aos araguaianenses por 37 anos de emancipação política. Bom dia, Zé. Pra mim é uma satisfação, uma grande alegria estar aqui participando do 37º aniversário da nossa cidade de Araguaiana. Pra mim é um prazer muito grande fazer parte dessa história, né, uma história linda, uma história bonita, e desde já eu quero parabenizar todas as mães guerreiras que estão aqui nesse evento, e que Deus abençoe a todos. Obrigado, sucesso pra vocês. está aí. Deixa eu falar aqui com, vou conversar aqui com o que foi um prefeito mais querido que trabalhou por essa cidade, Zé Marra. Zé, hoje é um dia muito importante no qual se comemora o Dia das Mães e aniversário aí de 37 anos, né? Muito importante essa data de hoje, dia 14 de maio, em que nós comemoramos o Dia das Mães e também o aniversário da nossa querida Araguaiana, cidade onde eu nasci, onde eu cresci, e fiz aqui a minha carreira política e continuo na vida política até hoje, então meu abraço a todos os araguaianenses e felicidade a todas as mamães de Araguaína do Brasil. Zé, não tem retorno mais, aposentou, eu sei que você ama a Araguaiana de coração, mas vai ficar na saudade, seu papel fundamental já foi feito. Já, meu papel já foi feito, já estou aposentado, não quero ser candidato a prefeito, fica aí na minha, só ajudando de trás dos bastidores. A joia é sucesso para vocês, está tudo de bom, está aí. Deixa eu falar aqui com o Cleverson também. Cleverson, importante a comemoração hoje, 37 anos de emancipação política. Bom dia, JP, bom dia a todos nós. É, sem sombra de dúvida, uma conquista muito grande para nós moradores, para nós habitantes do município, uma vez que a Araguaína representa toda uma população do Mato Grosso. A Araguaína, ela é rica no sentido de, não de expansão territorial, mas de cultura, turismo, e Araguaína, ela é a identidade do Mato Grosso. A mensagem que você deixa hoje especial para o dia das mães também. é, hoje mãe, ela assume um papel dobrado, triplo, né, mãe não é aquela só que, que dar a luz, mas ela ganhou uma dimensão muito grande, então mãe representa toda uma, uma, uma cuidadora, então nossos parabéns a elas, um feliz dia a todas elas. Obrigado, sucesso para vocês. Está aí, deixa eu falar aqui com o professor também, deixa eu virar aqui que está dando contra a luz, né, professor, também não iria deixar de deixar a sua mensagem tão importante aí no trigésimo sétimo aniversário da cidade e comemorando também o dia das nossas mamães, né. Oh, JP, primeiramente a Deus, agradecer a Deus por eu estar aqui mais uma vez no aniversário dessa terra que me acolheu tão bem há trinta e cinco anos atrás. Então, na verdade, eu peguei todos os prefeitos que passou em Araguaína até agora, eu estava junto com eles e também parabenizar todas as mães de Araguaiana, as mães aqui do Vale da Araguaia, do Brasil, né, parabenizar elas que afinal de contas a mãe é tão importante, mãe não podia nem morrer, né, na verdade, né, de tão importante que é. Então, e Araguaiana, Araguaiana você sabe que é minha paixão, é minha paixão. Sucesso para você. Deixa eu falar aqui com o secretário de saúde rapidão que vai chamar ele ali. Secretário, também a mensagem para o Dia das Mães e a comemoração de 37 anos de emancipação política. Pois é, JPL, um dia muito importante, né, se comemora hoje, o Dia das Mães e também o aniversário de emancipação política do nosso município. Eu quero aqui parabenizar a todos, né, e que esse dia seja repleto de paz e amor, muita harmonia no coração de cada um. Obrigado, sucesso para você. Isso aí já está sendo chamado a equipe que compõe aí o poder público, né, está aí também todos aqui já no palco, aonde hoje se comemora aí data tão especial que é o aniversário da cidade de Araguaiana e também comemorando aí o Dia das Mães. Fique ligado que tem muito mais. Como se diz, é nós que filma, vocês que assistem. Vou conversar com o secretário de Agricultura aqui da Araguaiana, Pedro Simão, filho. Pedro, momento ímpar, né, Pedro? Onde se pode se comemorar, fazer parte da história de Araguaiana nesse dia de hoje. Para nós, bom dia, né, Zé? Para nós é um prazer imenso, né, estar mais uma vez participando da história de nossa cidade, do aniversário de nossa cidade e ter o prazer ainda de estar comemorando o Dia das Mães nessa data tão especial. Isso para nós é gratificante, é satisfatório e já vamos vir com outro evento já dia 18. Então, assim, para a gente é uma grande satisfação estar comemorando essas datas especiais. E a mensagem que você deixa para as mamães de Araguaiana? Quero parabenizar todas as mães pela garra, pela luta, pela dedicação que tem com seus filhos. Parabéns, mamães. Vereador Albertino, querido na cidade de Araguaiana, cara trabalhador, desempenha um papel fundamental e hoje podendo comemorar essa data especial. Duas datas, né, onde se comemora aí aniversário de 37 anos de emancipação política e também o dia das nossas mães, né, Albertino? Isso, JP. Hoje comemoramos 37 anos de emancipação política onde eu tenho a honra de ser vereador por esse município, de representar o povo de Araguaiana. Então, eu quero aqui agradecer todas as pessoas que passaram por Araguaiana nesses 37 anos e em especial os servidores públicos porque eles são os principais responsáveis por Araguaiana se encontrar da forma que se encontra hoje. E aproveitar aqui e mandar um abraço e parabenizar todas as mães de Araguaiana e também do Brasil. E os pais que são mães também, né? Alguns pais que também são mães, né? Isso é verdade, bem lembrado. Obrigado, sucesso pra você e tudo de bom pra você e toda a Câmara de Vereadores. Obrigado, um abraço. Isso aí, nós acabamos de falar aí com o Albertino que nesse momento os alunos aqui das creches, estão prestando aí esta homenagem ao Dia das Mães. Estamos aqui registrando pra vocês que nos acompanham. Se não for inscrito, inscreva-se no canal do YouTube, clique no sininho pra estar recebendo novos vídeos, novas notificações, deixe um like, deixe um joinha pro JP e deixe aí seus comentários aí nesse e em outros vídeos. Mais uma vez, agradeço vocês pelo carinho que tem pela programação do JP do Araguaia. Como é que é o slogan aí, pessoal? É nóis que filma, vocês que assistem. Fiquem ligados.